Eu sou o Sargento Ferrini, estou aqui no Centro de Educação Física para mais um episódio do Boa Forma Policial Militar. Já estive aqui falando a respeito de caminhada e hoje iremos falar sobre um programa de corrida caminhada. Esse programa de corrida caminhada tem o objetivo de adaptar o policial militar que está terminando o programa de caminhada ou está sedentário e quer ingressar em um programa de corrida. É um programa de corrida recreacional para que o policial militar se habilite a, daqui a alguns dias, fazer um programa de corrida propriamente dito. Nosso programa consiste de 1 a 4 semanas de corrida caminhada. Durante a primeira semana, 3 vezes na semana de meia hora, ele irá começar o seu treinamento. Dá um intervalo de 48 horas de descanso e retorna fazendo 2 minutos de corrida, 1 minuto de caminhada, até completar os 30 minutos. E assim sucessivamente, até que ele consiga completar 30 minutos correndo. A nossa experiência mostra que 4 semanas é suficiente para que o policial militar consiga passar da caminhada e conseguir completar um programa de corrida. Esse nosso parâmetro é para que o policial militar não sofra lesões músculos e esqueléticas muito comuns para quem está no sedentarismo e resolve praticar uma atividade de corrida. Outra forma de evitar também é a escolha do piso onde o policial militar irá praticar a sua corrida caminhada. Nós sugerimos que ele pratique sua caminhada, corrida, num piso de grama, um piso de estrada de terra ou até mesmo em uma esteira para adaptar de uma forma melhor o teu organismo ao impacto proveniente da corrida. Os benefícios dessa corrida caminhada são muito visíveis no seu sistema cardiorrespiratório e também auxilia na perda de peso e atua no ganho de performance. Quero que o policial militar possa completar a sua atividade de corrida e possa até mesmo fazer os nossos testes físicos aqui no Centro de Educação Física com mais propriedade, conseguindo executar de maneira eficiente. Nós agora iremos demonstrar alguns educativos que podem melhorar a técnica de corrida do policial militar. Educativo simples, pode ser feito em qualquer lugar. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E até a próxima!